Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado como os pés enxutos puderam cantar Ruindo da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chama esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar Ruindo da vitória Ruindo da vitória Ruindo da vitória